Na Câmara Municipal de Francisco Beltrão, 17 vereadores assumirão as cadeiras do Poder Legislativo em janeiro de 2025. Entre os eleitos estão quatro mulheres. O vereador mais votado foi o enfermeiro Júnior Nese, do PSDB, com 2.061 votos. Em seguida, Emanuel Venzo, do PL, com 1.990 votos. Depois, Aline Biazus, do Novo, com 1.719 votos. Em seguida, Marcos Folador, do PT, com 1.472 votos. Entre os reeleitos está o vereador Tiago Correia, do PV, com 1.441 votos. Também reeleito Pedro Tufão Filho, do PP, com 1.364 votos. Foi eleito também o Nildo Gás, do PP, com 1.157 votos. Eleita também a Mara Fornazari Urbano, do PT, com 1.055 votos. Se reelegeu o vereador Dili Tonelo, do PSD, com 1.040 votos. Reeleição também para a Policial Oberdã, do PSDB, com 965 votos. Se elegeu a professora Maria de Fátima, do PSDB, com 920 votos. Se reelegeu também Silmar Galina, do PSDB, com 902 votos. Se elegeu o pastor Júlio Espada, do Novo, com 869 votos. O vereador Misturini, do Podemos, também se reelegeu com 867 votos. A enfermeira Annelise, do MDB, se elegeu com 787 votos. Bruno Savarro, do PL, também se elegeu com 749 votos. E o vereador Sidão, do Podemos, também se reelegeu com 695 votos.